E isso foi há 12 anos, quando o exército ameaçou toda a América do Sul. O líder deles exigiu que todos os cidadãos nascidos nos Estados Unidos deveriam ser presos ou executados. Foi Hork quem convenceu Washington a permitir que os Ghosts resolvessem o problema do nosso jeito. Os Estados Unidos enviaram uma força para destruir a federação. Hork liberou os Ghosts para eliminar a humana, mas Hork ficou obcecado por ele. Ele falava do homem como se ele fosse um troféu de caça. E estava claro que nada o impediria de pegar aquele prêmio. To Derribe foi um poder. A man could walk through hell and not get burned. Ghosts were the best of the best. Tchau! 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 O que é isso? 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 Ele for de armor Elias, Woodbow Muito legal Muito legal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.